E as matérias sobre Alexandre de Moraes não param, olha só o título Twitter barra X divulga mais pedidos de censura de Moraes Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações Marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix Uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz Um dia depois de expor pedidos de censura enviados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF A divisão de assuntos governamentais globais do Twitter barra X divulgou na noite da quarta-feira, 14 E mais determinações enviadas pelo magistrado, incluindo aplicações de multa por descumprimento de ordem judicial Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários Afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina Afetou a plataforma em comunicado Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência Em 23 de julho, Moraes ordenou o bloqueio de 12 contas A lista inclui cidadãos e influenciadores, incluindo o empresário Fernando Sermeno Responsável pela campanha eleitoral do presidente da Argentina, Javier Mille Olha só, hein? Na segunda-feira do hoje, o ministro intimou a plataforma a enviar os dados associados a um dos perfis do jornalista Alan dos Santos Sob pena de multa diária de R$ 100 mil e responsabilização penal da empresa em caso de descumprimento Em outras palavras, o autoritarismo, façam o que eu mando e acabou Se não sofram as consequências É isso que a gente está vendo Na sequência, em documento enviado na terça-feira, 13 Moraes determina a aplicação de uma multa de R$ 50 mil por descumprimento de ordens anteriores O magistrado também ordenou que a solicitação de bloqueio enviada em um ofício anterior Seja cumprida dentro do prazo de uma hora sob pena de multa de R$ 200 mil por dia Para cada um dos perfis listados Além de responsabilização por crime de desobediência Na noite da terça-feira, 13 O Twitter barra X expôs pedidos de censura do ministro Alexandre de Moraes As solicitações foram enviadas em 8 de agosto Esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil Incluído um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar Afirmou a plataforma Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós No ofício, o STF determina o bloqueio de sete contas na rede social Incluindo influenciadores e o senador Marcos Duval Que recentemente teve R$ 50 milhões bloqueados pelo magistrado Além de desmonetização sob uma penalidade de R$ 50 mil por dia Em caso de descumprimento da ordem É, menino Aqui tem outra conta Só que em inglês Que eu acabei de ler ali em cima Então Já tem a tradução também Já foi, a gente já leu ali em cima Rapaz, o negócio está Os Perfeição A Arroba Ed Raposo Rapaz, o Ed Raposo entrou na lista do Moraes Caramba Eu estou pasmo aqui Porque o Ed Raposo faz um trabalho bem Bem top, mano Trabalha assim bem Né Com Geralmente ele costuma, inclusive Quando ele faz os vídeos dele, né Ele costuma colocar lá As fotos, as imagens, os textos Mostrando que ele, né Cara Que texto agora, viu Bom Ed Raposo Né Ed Raposo Ed Arroba Arroba Praia Josias Josias Pereira Arroba Marcos Duval Marcos Ribeiro Duval Arroba Diário Diário Paola Paola Da Silva Daniel Arroba Veustáquio Sandra Mara Volf Pedro Estaque Mariana Pedro Volf Estaque Arroba Fischer Sérgio Tá tudo junto As letras, gente Aqui Embaralha tudo Quase No documento Moraes também solicita Quebra de sigilo De informações De perfis relacionados Ao jornalista Alan dos Santos E Osvaldo Eustáquio Incluindo sua mulher E sua filha De 16 anos Uso ilegal Do Tribunal Superior Eleitoral A publicação Dos documentos Em uma das contas Oficiais Da plataforma Ocorre Em meio A revelações Das mensagens Enviadas Por Moraes Em um grupo De WhatsApp Que mostram Movimentações Do Tribunal Superior Eleitoral TSE Para investigar Apoiadores Do ex-presidente Jair Bolsonaro PL Tais mensagens Foram expostas Em uma matéria De 2022 De maio De maio Grupo de WhatsApp Para nós Comentou 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 ele No vídeo Pacheco Não dará andamento A impeachment De Moraes Marcado Gente Daqui a pouquinho Mais informações Vão ficar ligados Fui Vão ficar ligados